e fala aí galera do canal beleza mais um vídeo para vocês rapaziada tô filmando aí ó hoje né sabadão aí eu cheguei agora deixei esqueci a luz acesa né mas eu já tinha percebido de dia mas ela saiu do ninho a nossa fêmea entrou no choco com três ovos né podendo colocar mais um podendo ter colocado mais um ovo hoje tá então tá aí pro mente ela vai sair tá causa do barulho ela tá ali já tenta dar uma clareada no vídeo tá ali na boquinha da do ninho galera tá vendo então tá aí ó tá chocando né não vou estender o vídeo e é isso galera daqui 12 dias vamos ver se nasce aí o filhote né e vamos marcar a data de hoje muito importante marcar a data para você saber aí quando o filhote vai nascer beleza galera então tá aí nossa fêmea caulifla tá chocando graças a deus né na na temporada ela chegou botar o ovo mas não chocou o ovo deu meio que uma atravessada né e aí e lembrando quero falar para vocês um ovo ela colocou no ela colocou no chão que que eu fiz peguei o ovo e coloquei de volta no ninho ela tá ali ainda e aqui ó ó já tirei o canário macho daqui quem tá acompanhando os vídeos já sabe ó a a tempestade já tá com a oveira baixa já tá bem baixa prontinho para colocar ovo logo provavelmente amanhã né ela já vai colocar ela não pediu mais galo né então olha ali ó tamanho da oveira que tá logo ela já vai tá botando o ovo aí beleza então é isso aí rapaziada fica acompanhando aí nosso manejo deu certo tá formando o casal e depois damos mais um incentivo ali a fêmea pede de gala já era ela tem perguntado muito sobre criação nesse período fora de criação né porque essas criação que a gente tá fazendo agora a gente vai querer tratar os filhotes só ela saiu ó é cheinho esse filhote essa criação a gente vai fazer o que vamos tratar no bico né tratar no bico então pode ver galera eu não quis assustar ela nada pela movimentação ela já saiu do ninho né vamos ver se ela tá com três ovos eu vou aí é uma fêmea grande imagina os os ovos deve ficar bem quentinhos vamos ver quantos ovos mais ficou tá ela ia meia choque tá vamos ver vai ser os três mesmo ó a gente consegue focar aqui melhor tá muito ruim essa câmera é muito ruim galera eu não vou cansar de dizer né quem quiser abençoar a gente com uma câmera boa aí um celular melhor olha agradecer de coração porque olha é muito ruim mas ocultou não parei galera não parei tá aí o outro celular quebrou comprei esse foi o que deu para comprar e a gente tá fazendo os vídeos aí então às vezes quando fica meio zoado meio travando mas é isso uma hora alguém vai abençoar a gente né gente plantar coisas boas a gente também colhe coisas boas coisas né então é isso aí rapaziada boa noite fique com deus forte abraço tá daqui hoje é o primeiro dia eu vou fazer ovoscopia ali pelos sete tá dá para fazer ali pelos quatro dias já dá para ver mas eu vou fazer ali pelos sete dias ok vou fazer um vídeo para vocês não vou ver antes tá ali pelos quatro dias já consigo ver tá mas os sete dias eu consigo fazer um vídeo e no vídeo vocês já conseguirem observar se tá cheio ou não vai ficar mais bacana né ok então é isso aí rapaziada tamo junto valeu falou e fui